O curso tem duração de quatro meses, o índio de 25 anos vai aprender a pilotar helicópteros e também a consertar asas de violência. Em junho, o mar é o ordenamento. Dessa vez, a Real Marinha do Rio de Janeiro, o curso tem que trabalhar com o que nos arros dos amados. A Maclaren lançou hoje o carro para a temporada 2.